Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos. Hoje estou apresentando este lindo macacão para criança de 3 meses até 6 meses de idade. Ele é todo feito no square, tá pessoal? Olha, aqui a perna eu fiz ele franzido na parte da coxa da criança para não ficar muito apertado. Eu fiz ele franzido, tá meus amores? Coloquei aqui um fiozinho aqui, um cordão no meio para ficar mais fofinho, tá? Os botões, ele é todo igual na frente e atrás, aqui ó, atrás, certo? Depois vocês vão fazer, depois vocês aprontar ele todinho e montar os squares, vocês vão escolher qual a banda vocês vão fazer o lado da frente, tá pessoal? Eu escolhi o outro lado, a diferença é o cordão e a parte daqui dos botões que a gente passa mais umas carreiras aqui, ó, no ponto em relevo, tá pessoal? A bebezinha de você vai ficar uma fofura, né? Vestida nesse macacão, bem simples de fazer. Vocês podem fazer com o square só de uma cor, uma de uma cor, outra de outra cor. Eu fiz em várias cores, tá pessoal? Ó, com várias cores, né? E montei. Eu vou passar a videoaula aí, o passo a passo, pra vocês, com todo carinho, pra vocês fazerem aí, pra cliente de vocês também. Convida aqui no site que se inscreva, compartilhe com mais pessoas e até o próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo no coração de todos. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!